oi pessoal tudo bom hoje a gente vai falar sobre um produto chamado fibra de aço tá produto desenvolvido aí para poder fazer concretagem fazer piso em algumas situações aí substituir a malha pop a malha feita de vergalhão existe a fibra de polipropileno também mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a fibra de aço é ela ela se encontra no mercado hoje aí é com diversas marcas mas a gente vai dar ênfase aí a da belgo né é uma fibra bem conhecida bastante usada vou deixar esse vídeo aí feito com bastante capricho para vocês espero que vocês gostem é aprender aí mais sobre mais um material mais uma inovação aí na construção civil tá bom com Deus Anderson Tartarul o setor da construção civil está em constante evolução visto que precisa acompanhar as exigências da sociedade por segurança eficiência e sustentabilidade dessa forma novos materiais e novas técnicas são desenvolvidos auxiliando engenheiros e projetistas a entregarem obras de excelência para a população esse é o caso do dramix as fibras de aço para concreto desenvolvida pela belgo arames elas são a solução de reforço para construções que precisam ser altamente resistentes a impactos e cargas elevadas o dramix consiste em pequenos segmentos de arame de aço produzidos a partir de fios de aço trefilados esses segmentos são comercializados em diferentes diâmetros e comprimentos adequados para diversas aplicações na construção civil essas fibras são usadas para fortalecer construções que precisam ser altamente resistentes a cargas elevadas elas substituem parcialmente ou totalmente armadura tradicional em diversas estruturas como pisos industriais fundações pisos elevados túneis estruturas entre outras a principal vantagem do uso das fibras de aço dramix é o aumento da tenacidade do concreto que é a capacidade de suportar impactos e sobrecargas mesmo após a fissuração da matriz isso resulta em maior controle de fissuração resistência fadiga e melhor desempenho geral da estrutura algumas das vantagens específicas do uso das fibras de aço dramix incluem controle de fissuração superior em pisos industriais agilidade no processo de construção de túneis aumento da produtividade na fabricação de tubos de concreto substituição de armaduras convencionais em radieres e capas de concreto oferecendo um melhor desempenho em revestimentos de escapações além disso as fibras de aço dramix oferecem benefícios biológicos como redução de espessura e juntas nas construções otimização da quantidade de concreto utilizado e maior agilidade na execução da obra sua fácil aplicação elimina a necessidade de bombeamento de concreto e o uso de materiais auxiliares gerando ganhos de produtividade e redução dos custos totais na construção civil estamos disponibilizando o catálogo do dramix em pdf para download na descrição desse vídeo se você achou esse conteúdo esclarecedor deixe seu vídeo e caso tenha ficado alguma dúvida deixe aqui nos comentários ou entre em contato conosco através do nosso instagram andersonfranco010 para que possamos ajudá-lo teremos o maior prazer em atendê-lo se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo conteúdo informativo sobre construção civil até a próxima é e é e